Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouviu uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado, se ele fosse batizado em uma igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era, eu como ministro do evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de dessocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim, o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar o menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church. Não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atrai, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia e ele mal interpreta a palavra Deus é amor e entende que Deus é amor e ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais. Você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você se tornou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente e da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então antes de eu questionar, por que um Deus de amor fez o que ele fez? Eu tenho que perguntar, o que realmente é amor? Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se você que está em casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do Faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador, implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto e enforcado. O governador falou, acho que vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clésima de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma bíblia e chegou na cadeia e falou assim, jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você? Sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem. Eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber. Cuspia. Jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim, você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela bíblia estava sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou, eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos. Mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora, entenda uma coisa, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte, será que é Deus que é duro demais, ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte!